Oh galera abençoada, aqui é o João da Bahia 3M, vou mostrar pra vocês aqui esse lagedão, lindo lageda aqui, isso aqui ó Pode vir mais um pouquinho aqui, o ano passado a gente, isso aqui tava de ponta a ponta cheio de água Aqui onde eu tô aqui, a água dava nos meus peitos, galera, olha que seca que nós estamos passando aqui na nossa Bahia Mas seja o que Deus quiser né, vou mostrar pra vocês aqui ó, onde a gente entrava aqui ó Um buracão bem fundo, olha aqui galera, pra vocês verem ó, vou entrar aqui ó Eu vou ter uma história pra contar pra vocês a respeito disso aqui ó Tem um pouquinho de sombra aí no vídeo, um pouquinho, mas não tem problema não, viu? Ó galera, ó, vocês tá vendo isso aqui galera ó, isso é um lagedão ó Isso aqui é uma pedona, pedra, tá vendo? Pode mostrar aí, o Saganapre está mostrando aí ó Pedra, dá uma olhada Isso aqui galera, era no tempo que eu tinha saúde, meu cunhado, que eu podia trabalhar Hoje eu não posso, porque eu tenho um problema muito complicado, sabe? E aí a gente parou no tempo, então isso aqui eu tenho um cunhado que trabalha com isso aqui Tirando pedra pra calçamento de rua E aí o que que acontece? Ele trabalhava, dava os fogos, cortava os paredão e tirava aquelas tiras de pedra Pra fazer os paralelos, pipa, pra fazer calçamento de rua Hoje o pessoal não quer mais encarar uma coisa dessa aqui Mas isso aqui tudo foi feito pela mão do homem, ó Cortado, tirado isso aí E essa galera que segue aí ó, João da Bahia 3M Galera, dá uma força pra nós aí, fortaleça aí nosso canal aí Vai lá, deixa teu coraçãozinho lá Deixa o like, aquele dedinho lá que eu fico muito agradecido E outra coisa galera, vai lá, se inscreva lá Dá um impulso aí pra João da Bahia 3M Pra nós continuar esse trabalho maravilhoso aí Que eu agradeço vocês de coração Essa galera maravilhosa aí que me segue aí Valeu galera, tamo junto aí Vamos parar por aqui hoje Fui! Tchau! Tchau!